Todo mundo que acompanha o canal, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de comprinhas do vitrine 10, vitrine 11, tudo junto. Que é algumas coisas que não são do vitrine, mas é do tapuere, eu comprei nesse período, então eu vou... Ou comprei, ou ganhei, tudo nesse período, então eu vou mostrar tudinho pra vocês. Como vocês virem na capa, é muita coisa, só as coisas que eu coloquei em cima da mesa pra tirar a foto da capa já lotou, assim. Eu acho que com certeza eu já encheria um armário, mas, gente, eu sei que tem coisas aqui que foi bem fundamental pra mim e tem coisas que eu sei que daria pra relevar, sabe? Eu tô pensando muito agora antes de pegar qualquer peça, porque não tenho mais onde guardar, então com certeza as comprinhas vão diminuir um pouco, porque não tenho mais onde guardar as peças mesmo. Mas são coisas muito boas, todo mundo que conhece tapuere sabe a qualidade, o tanto que vale a pena. Então, assim, tem uma coisinha ou outra que eu ainda preciso, mas é isso. Bom, tem bastante coisa aqui que eu ainda não usei, que tava dentro de uma caixa ali, e eu falo a verdade, eu tava até um pouquinho rolando pra gravar esse vídeo, porque eu falei, gente, a hora que eu gravar eu vou ter que guardar tudo isso, e aonde que eu vou guardar? Tá? Então, bom, mas vamos lá. Mas com certeza eu vou dar um jeitinho pra tudo, vai ficar tudo ótimo. Eu vou começar com o que tá aqui na mesa e depois eu vou pra caixa, tá? Ó, eu ganhei esse avental da distribuição, que é Top Chef Tapuere, com essa espátulazinha rosa, ele é muito bonito, ele é bem grandão. Então, tá? Agora eu já posso tirar ele da caixa e colocar ali. Bom, eu comprei, não foi na revista, né, nem nada disso, eu comprei. Eu falei assim que, quando eu mostrei, eu fiz um vídeo mostrando o escorredor, eu falei que o escorredor, essa peça é importada, de quando eu tô vendendo, tem um ano, não veio ainda, de vez em quando o pessoal falou que ela vende indicação, e eu falei que peça importada perde a garantia, só que eu esqueci de citar que é assim, peças importadas que você compra, que a Tapuere não tá colocando. Tipo, peças que vêm no VP, que são importadas, ou na revista, assim, tudo tem garantia, é só o que a Tapuere não autoriza mesmo, que tá... tô vermelha aqui, acho que eu tava assim com o braço. É só peças que são de fora. Gente, eu vou fazer um... assim, eu falei que no vídeo de comprinhas eu ia falar o que eu achei do escorredor. Eu tô usando, eu gostei muito, ele é muito grande, cabe, assim, muita coisa, até muito mais do que o outro, porque por ele não ter andar aqui e tal, e ele ser bem grande assim, você vai colocando, e é até perigoso, porque você vai fazendo uma pilha de louça aqui, sabe? Aquela coisa que você tá lavando e vai encaixando uma louça em cima da outra, porque cabe muita louça aqui. Eu pensei que não cabia tanta coisa, mas cabe muito sim. Aqui é os pratos, aqui é talheres, cabe muito, muito talher aqui. E aqui você vai colocando os copos e também os... pode colocar vasilha em cima e tal. E aqui a água escorre e vai tudo pra dentro da pia. Ele é meio oval, assim. E eu gostei bastante. Eu comprei esses copos aqui, eu falei que tava esperando o vitrine acabar pra mostrar o que eu ia comprar. Por enquanto eu peguei oito copos desse, mas eu acho que eu vou pegar mais quatro, caso depois tenha... tá aí, no estoque. Se não vender, depois eu pego. Então, por enquanto eu peguei oito copos desse, e eu quero doze, porque eles são muito bonitos, são clássicos, e quando chega a visita fica legal pra servir pra todo mundo, né? E é policarbonato, então eu gosto bastante. Bom, gente, eu peguei esse separador de gemas rosa bebê. Eu faço coleção de alguns acessórios da Tupperware, separador de gemas, algumas coisinhas. Eu comprei esse lápis aqui, esse é o preto, e eu não usei ainda, ele tava lá dentro da caixa. Então, agora eu vou pôr lá na minha penteadeira pra usar. Ele vem com o apontadorzinho aqui, tá? Não, apontador não. Negócio de esfumar. Eu acho que ele tinha um apontador, sei lá. Tô louca. É um negócio de esfumar. Bom, enfim. Eu tinha pego essa faca do meu estoque, que eu uso muito a outra, então eu peguei mais uma, peguei a faca do chefe. Teve um dia que a gente foi fazer churrasco, aí meu marido tava procurando uma faca boa, essa tava ali no estoque, acabei pegando. Essa espátula, grandinha, acho que foi do vitrine 10, né? Já tem um tempinho. Essa pá batedeira. E essas espátulas que eu peguei agora, pá de patê, na cor mint. Eu acabei de gravar o vídeo abrindo a caixa e já vim gravar esse vídeo. Bom, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar uma peça. Essa aqui eu ganhei numa reunião de líder que eu fui. E eu ganhei essa peça de reconhecimento. Essa peça aqui eu troquei com uma amiga, que ela faz coleção PB, e ela tinha essa peça no estoque dela, e ela queria uma peça do PB, a gente trocou. Eu nem sei o que que eu vou guardar aqui, porque eu tenho umas 4 ou 5 peças dessas, só que na cor Merlot, porque eu amei demais. Então, eu vou achar com certeza alguma coisa pra pôr aqui. Acho que vai ser coisa de artesanato, agora que eu tenho essa vibe de artesanato, né? Gente, olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eu quase pirei com o meu quick chef rosa. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Olha que lindo. Ele tá novo, ele chegou essa semana. E eu comprei um quick chef rosa. E, gente, é lindo demais. Vocês sabem que eu gosto de rosa. Ele tá assim porque ele tá com as coisas tudo lá dentro ainda. Tenho que tirar. Ah, gente, eu vou passar aqui rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito demorado. Ele vem com essa pazinha e mais esse... Como chama? Funil. Eu ia falar com a dor. Ai, gente, eu tô tão feliz. Meu quick chef rosa. Bom, eu comprei essa tampa de micro-ondas. Ela tá até suada e suja. Hoje eu vou pôr aqui que eu vou pôr pra lavar. Ela tava bem da micro-ondas e eu preciso pôr, porque ela tá muito suja. Ah, gente, eu troquei com uma amiga. Ela trocou comigo essa micro-plus rosa. E ela faz coleção turmalina. Eu tinha aquela... Como chama? Aquela grandona de 6 litros, Premier Turmalina. Eu troquei por essa rosa, que vai pra minha coleção de policarbonato rosa. Bom, eu não me aguentei. Eu peguei uma rosa neon de biquinho. Eu tenho uma sem biquinho. Então, o que eu vou fazer com essa? Vou usar. E a outra eu vou dar pra alguém. Gente, eu dou pra alguém. Tipo, quando eu falo, vou dar pra alguém. Eu vou dar pra alguém da minha família, tá, gente? Às vezes, uma prima, uma minha mãe. Sei lá, alguém que vem aqui em casa e fala, quer, leva, pode levar pra você. Mas eu não saio dando tapuera, assim, pros outros, tá? Até porque é um produto caro. Então, a gente dá pra família, né? Eu tenho... Comprei essa eco azul. Tem a verde também, que eu acho que tá na mochila do meu filho. Eu ganhei esse copo da minha amiga Simone. Que é, assim... Um sonho hoje é o futuro de amanhã. Foi um desafio lançado no Tupor Fest. E ela me deu de presente esse copo. O que mais? Eu ganhei na reunião de líder essa redondinha rosa quarto também. Ela tava com uma florzinha, acho que era uma violeta aqui. E... Eu tinha ganho uma dessa no... No rali do ano passado, mas... O Bidu mordeu a tampa. Então, agora eu tenho mais uma. Eu tinha ganhado duas. Eu tinha ganhado uma, eu tinha ganhado uma. Aí eu vendi uma e fiquei com uma. E o Bidu mordeu a tampa e eu fiquei muito triste. Aí agora eu ganhei mais uma. Então, eu fiquei muito feliz. Que é a minha coleção de rosa quartos, né, gente? Tá crescendo. É... Bom... Eu comprei esse kitzinho aqui de... Potinho pras crianças. Gente, eu não vou... Não sei o que eu faço. Porque vai lançar tanta coisa bonita. E eu não tenho mais onde pôr. Não sei o que eu faço da vida. Ó... Não posso fazer isso, né? Fazer... Vai desapegando dos que menos gostam e comprando outros novos. Pra dar lugar pros novos. Porque não tem como. Ai, gente. Eu me encanto. Ó... Comprei esse kitzinho aqui pros meus filhos. Né? Continuando nos meus filhos. Eu comprei o kit do Minos. Mas eu não achei o potinho. Gente, eu juro que eu vi esse potinho antes de ontem. Eu não sei onde que tá. Enfim. Ó... O Tupper Maçã. Esse aqui eu comprei mais pra meu filho levar maçã pra escola. Pra não ficar batendo na mochila. Não amassar. O Tupper Uva. Minha filha ama muito uva. Então fica bonitinho pôr umas uvinhas aqui pra ler comendo e tal. Esse aqui, gente, é um potinho da Tapu Air. Deixa eu ver que ela tá escrito Tapu Air. Que eu ganhei quando eu comprei o escorredor. E eu não tinha visto. No dia eu me empolguei tanto abrindo a caixa do escorredor. Que caiu. E... Ou ficou na outra caixa. Só sei que depois que eu terminei de gravar o vídeo, tava no chão isso aqui. E é um potinho. Peguei esse porta-colher Marsala. A eco de um litro rosa. Gente, vocês acreditam que eu usei ainda? Eu tava lá na caixa. Bom, da linha Bistrô eu peguei, comprei essas que lançaram. Biscoito, amido e sal grosso. Peguei um potinho desse aqui pequenininho, Marsala. Ganhei essa tigela sensação rosa-pink. Bom, agora nessa penúltima caixa eu comprei as prismas, né? Então são três prismas rosa. Bom, gente, do Bé azul eu gosto muito, muito, muito de azul. Vocês sabem, eu peguei quase tudo. A jarrinha. Gente, essa jarrinha é muito top. Muito top mesmo. Ai, daqueles brindes eu peguei o Freezer Time, que é na mesma cor. Queria pegar mais, mas eu tô com muita peça de freezer. Nem, acho que nem tá cabendo mais. Quando eu entrei na tapoara eu queria um kit de tigela-batedeira. E agora eu tenho um kit de tigela-batedeira. É legal assim, ó, gente, porque você pode guardar uma dentro da outra. E você coloca as tampas tudo em um lugar só. Então fica fácil de pegar e não ocupa tanto espaço. Então ficou aqui meu kit de tigela-batedeira. Eu já tenho uma dessa na cor púrpura. E eu acho que ela vai cair pra mim doar pra alguém da família. Porque agora eu vou ficar com esse kitzinho. Como eu falei, a gente tira umas e pega outras. Porque não tem espaço pra tudo, então a gente vai dando preferência porque a gente gosta mais, né? Não pode deixar de comprar o que gosta. É isso que é importante. Ó, um quick shake azul. Eu não me aguentei, eu tive que pegar. Agora eu tenho três quick shake. Mas o duro, gente, o que eu mais tô usando é o azul, vocês acreditam? O escorredor, esse aqui todo dia tá na... todo dia eu uso. Todo dia. Se eu faço macarrão, eu uso ele. Se eu faço arroz, eu uso ele. Se eu lavo, vou coisar feijão, eu uso ele. Tudo eu uso ele. Gente, é muito bom esse escorredor. Ai, gente, ó. Isso aqui faz tempinho que eu comprei. Acho que foi no vitrine 10, hein? Ainda chegou na última caixa. Nem lembro. E esse esporta macarrão. Mariana, por que você vai pegar mais modular? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho um desse e eu uso com espaguete. E tem dois saquinhos aqui que estão me incomodando terrivelmente. Porque eu não gosto de nada em saquinhos. Esse aqui, desse macarrão aqui. E eles não cabem em qualquer modular. Então eu vou pôr nesse. E esse aqui pra pôr esses assim, com anazinhos, sabe? Tipo de gravatinha e tal. Eu não gosto de saquinho, gente. Depois que eu pôr esse cacuar, eu tirei saquinhos da minha vida. E esses saquinhos ali estavam me incomodando. E eu falei, gente, eu vou pegar esses modular porque não dá. Não dá, não dá. Ninguém quer saquinho, fica feio, fica... Não, não, não fica... É perigoso entrar bichinho e tudo mais. Então tem os modular aí. Eles são empilháveis, então tudo bem. Minha centrífuga. Ai, gente, olha que linda. Olha que linda. Gente, eu tô tão feliz. Eu já conquistei quase... Sim, eu sei que tem muita coisa topo aérea ainda. Muita coisa legal, muita coisa que vai lançar. Muita coisa legal. Mas, assim, de tudo que eu... As coisas que eu mais, 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 mais queria mesmo, eu já conquistei quase tudo, gente. Eu acho que tem uma coisinha ou outra, assim, que... E eu fico tão feliz que em um ano trabalhando na empresa, eu não tenho mais lugar pra guardar tampo aérea. E eu falo isso, gente, porque, assim, não é querendo um... Ah, essa é a tampa daqui da centrífuga, tá? E essa é a tampa da Micro Plus. É que eu falo assim, gente, eu batalhei pra isso, sabe? Então, eu fico muito feliz. E a empresa dá muitas oportunidades. Qualquer pessoa que entra na empresa ganha muito brinde, né? Consegue comprar as peças com desconto. Então, tem tudo um... Uma série de fatores envolvidos pra gente conquistar tantas coisas. Bom, de tudo que tá aqui, tudo. Os meus preferidos, com certeza, é o Quick Chef. Que esse aqui, gente, vai virar pro meu resto da vida, meu queridinho. Perigoso até abandonar o Turbo Chef pequenininho, né? Ó, não sei. Não sei. Talvez não abandone. Depois, mais pra frente, quando eu começar a usar esse aqui, eu conto pra vocês. Esse, o escorredor, que foi tudo coisas mais difíceis de eu conquistar, né? E a centrífuga. Nesses daqui, sabe? Tipo assim, você fala assim, ó! É esses daqui. Mas esse aqui é o meu ainda preferido. O meu preferido vai... Com certeza, o meu xodózinho aqui. Aqui dá pra picar um vinagrete tranquilo. Tacar umas três cebolas. Ah, gente, eu tô tão feliz. Então é isso. Esse foi o meu vídeo de comprinhas do Vitrine 10 e 11. Com certeza, eu devo ter esquecido coisa pra trás. Mas é muita coisa. Já faz muito tempo. Eu não lembro tudo. Isso eu já guardei. Então é aí que eu não vou lembrar mesmo. E se tem alguma coisa pra lá que, tipo, eu falei que ia pegar e não peguei ainda. Tá no meio do estoque. Quando eu pegar e for trazer pra cozinha, eu mostro pra vocês num vídeo de comprinha, tá? Com certeza agora as comprinhas vão diminuir um pouco. Porque, como eu falei, não tem mais onde guardar. Então a gente vai ter que ir fazendo um revezamento e pensando realmente aí, né? No que vai fazer. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!